Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo uma entrevista coletiva com o advogado-geral da União. José Eduardo Cardoso fala sobre a decisão do presidente interino da Câmara que acatou um pedido da AGU e anulou o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff que tramitou na Câmara. Vamos acompanhar. Relativamente ao recurso que nós interpusemos acerca da decisão da própria Câmara dos Deputados que concedeu autorização para que o Senado da República viesse a fazer a apreciação da denúncia por crime de responsabilidade. Inicialmente eu quero observar que esse recurso foi apresentado logo após a decisão tomada pela Câmara no dia 17 de abril. Inclusive vários órgãos de imprensa noticiaram isso. Alguns chegaram inclusive a dizer que o presidente Eduardo Cunha não iria analisar esse recurso, a não ser após a consumação do impeachment. Essa edição que nós entramos é importante esclarecer o seu sentido. Ela foi apresentada ao senhor presidente da Câmara dos Deputados com o objetivo de questionar vícios que ocorreram na sessão no dia 17 de abril. Sessão esta, repito, em que a Câmara dos Deputados, pela maioria dos seus membros, decidiu por acolher o parecer do deputado Júlio Vair Arantes e autorizar ao Senado Federal a apreciação da denúncia contra a senhora presidenta da República. Quais são os vícios que foram apontados nesta petição da senhora presidenta da República? O primeiro vício diz respeito ao fato de que a lei que disciplina o processo de impeachment, a 1079 de 50, proibir expressamente o encaminhamento de votações. É o artigo 23 da lei 1079. Se algum dos senhores não conhece os termos, eu leio. O artigo 23 da lei 1079 diz, Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido à votação nominal, não sendo permitidas, então, questões de ordem nem encaminhamento de votação. Por que a lei 1079-50 veda o encaminhamento de votação? Por uma razão muito simples. Embora o impeachment seja um processo jurídico, político, é de fundamental importância que aqueles que vão julgar o processo do impeachment o façam de acordo com a sua convicção pessoal, ou façam de acordo com o seu entendimento dos fatos. Os parlamentares no processo de impeachment são julgadores e, portanto, não são parlamentares na atuação típica do poder legislativo. É fato que não são juízes, mas também é fato que não são parlamentares no exercício da sua função típica. Portanto, se, por um lado, eles devem apreciar componentes políticos neste processo, de outro lado, não se pode dizer que eles possam ser totalmente parciais ou que devam se comportar fora das suas convicções. É por isso que a lei 1079-50 veda encaminhamento de votação. E claro, portanto, que quando se verificou que, a despeito do presidente Eduardo Cunha, ter dito que não seria admissível a orientação partidária, foi expresso, nós transcrevemos isso na nossa petição, O presidente Eduardo Cunha disse expressamente que não seria admitida a orientação partidária. Isto acabou acontecendo. Vários líderes fizeram uso da palavra e vários líderes disseram que a sua bancada estaria votando de acordo com uma certa posição. Houve partidos até que fecharam questão relativamente ao impeachment, dizendo que, se o parlamentar não votasse nesta orientação, o partido iria perder o seu respectivo mandato. Ora, isto contraria o espírito da lei 1079. Contraria também o espírito da própria decisão do Supremo Tribunal Federal na ação de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PCdoB, onde o voto vencedor do ministro Luiz Roberto Barroso diz textualmente que os parlamentares devem votar no exercício das suas convicções politico-partidárias. Não que o partido decide, mas das suas orientações. No fundo, esta é uma compreensão que nos parece óbvia. Um juiz vota de acordo com a sua consciência quando decide um processo, e não com imposições coativas de quem quer que seja. Esse entendimento tem sido respaldado, inclusive, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil está vinculado na obediência dos seus julgados. Por que digo isso? Nós tivemos a oportunidade de apresentar neste recurso ao presidente da Câmara duas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma em relação ao Peru, outra em relação ao Equador, em que textualmente a Corte afirma que, quando o Legislativo faz juízos políticos, ele tem que se comportar com imparcialidade subjetiva. De tal sorte que não se pode admitir, portanto, situações em que um parlamentar não expresse livremente a sua opinião a partir daquilo que efetivamente acontece no processo. Da mesma forma, esses julgados deixam claro um outro ponto que nós apontamos nos recursos. Até para que se garante o direito de defesa, nenhum parlamentar que é julgador pode pré-julgar até o momento do seu voto. Porque, senão, a defesa terá se transformada num simulacro, terá se transformada em algo vazio de significado. E nós vimos, no processo da Câmara, vários parlamentares, antes mesmo que a defesa pudesse se manifestar, dizendo como votariam. Ora, de que adianta um direito de defesa se aquele que vai julgar já sabe como vai decidir? De que adianta alguém apresentar razões e tentar demonstrá-las se alguém já se vinculou publicamente à posição que vai assumir? Ou seja, a própria Corte Interamericana de Direitos chega a mandar ou a determinar que juízes que estavam sendo objeto do impeachment pelo legislativo peruano que retornassem para os seus cargos. Porque os parlamentares revelavam que já tinham a posição pré-concebida a respeito da decisão. Ou seja, num processo de impeachment, não se pode ignorar que parlamentares são julgadores. E julgadores, portanto, não podem pré-julgar sobre o pêndulo de ofender ou de defesa. Não podem estar submetidos a orientações partidárias nem a fechamento de questões. Esse foi, em síntese, um dos pontos que nós colocamos o nosso recurso. Um outro ponto que nós colocamos diz respeito ao momento em que os parlamentares vão se manifestar em relação ao seu voto. Nós vimos que vários parlamentares declararam seus votos apontando razões que efetivamente não eram aquelas que estavam se discutindo no processo. inclusive manifestavam posições obviamente diferenciadas daquilo que se discutiu no processo, fazendo referência a realidades que nada tinham a ver com o processo de impeachment. Nós alegamos que isso, por força de uma teoria jurídica chamada teoria dos motivos determinantes, faz com que, quando alguém declare um posicionamento, vincule esse posicionamento ao ato de tal sorte que, se aquele posicionamento não diz respeito ao que se discute no processo, o ato seria viciado. E, finalmente, um último argumento que nós, ou dois últimos argumentos que nós utilizamos, é que caberia à defesa sempre falar por último como decorrência natural do princípio do contraditório da ampla defesa previsto no artigo 5º de 55º da Constituição Federal. E que, no caso, o relatório, na medida em que campava a tese da acusação, deveria, após a manifestação do relator, implicar na manifestação do defensor nacional-presidente. Mostramos que isto foi arguído, mas que foi ignorado pelo então presidente Eduardo Cunha no momento em que foi feito. E, ainda, ao final, dissemos que, por força do regimento da Câmara de Botardos e do próprio rito adotado quando do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, que foi, segundo o Supremo, paradigmático para isto que está acontecendo do ponto de vista normativo em relação à tramitação deste processo, seria necessário que a decisão da Câmara dos Deputados fosse aperfeiçoada através de uma resolução que identificasse exatamente quais eram os pontos em que era aceita a acusação. Ou seja, a resolução fixaria normativamente o objeto do processo de impeachment. Em síntese, em resumo, estas foram as ponderações feitas na nossa petição. Dirigimos a petição naquele momento ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que, como disse, afirmou de público para alguns órgãos, segundo o Lee, que não decidiria a matéria só depois que o impeachment estivesse resolvido. A nosso ver, caberia efetivamente ao presidente da Câmara decidir esta matéria, anulando a sessão. Por quê? Porque o presidente da Câmara tem o poder regimental de decidir questões de ordem, fixando interpretações do regimento. É ele quem pode fazer isto. É fato que questões de ordem só podem ser apresentadas por parlamentares. Mas, de alguma forma, num processo de impeachment, o acusado, ou a acusada, no caso, tem que ter direito de apontar ilegalidades. Se não pode fazê-lo diretamente por questões de ordem, porque não é parlamentar, deve-se valer do direito de petição que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, valendo-se o direito de peticionar que qualquer cidadão tem, denunciando ilegalidades ou irregularidades que atingem o seu direito. Assim o fizemos. E como as questões que são tratadas nessa petição são questões que, em tese, poderiam dizer respeito a questões de ordem, e quem tem competência para tratar de questões de ordem é o presidente da Câmara, nós sustentamos que era ele quem deveria decidir inexoravelmente esta petição, porque a ele cabe zelar pela aplicação do regimento. Assim dirigimos, não houve decisão. O processo vai ao Senado. Ainda na comissão do Senado, a senadora Gleice Hoffman apresentou uma questão de ordem, em que ela indagava, ou pedia que se indagasse à Câmara, qual o andamento desta petição, se tinha sido decidida, se não tinha sido decidida. E isto foi acolhida pela comissão. Ou seja, a comissão reconheceu que aquela decisão poderia, efetivamente, ao ser tomada pelo presidente Eduardo Cunha, interferir nos trabalhos. E, por isso, foi expedido um ofício pelo presidente da Comissão Especial de Impeachment à Câmara dos Deputados, o presidente Eduardo Cunha, para que informasse qual a decisão que teria o presidente tomado neste caso. Esse ofício não foi respondido. Ora, diante desta situação, no exercício da defesa da Senhora Presidente da República, em questão preliminar que suscitei no momento em que apresentei a defesa na Comissão Especial do Impeachment, eu arguia àquela comissão que aquele ofício não havia sido respondido e que, portanto, os trabalhos não poderiam continuar sem que, efetivamente, houvesse um tratamento definitivo da matéria apresentada à Câmara. A questão que suscitei foi ignorada e indeferida pelo presidente da Comissão Especial do Senado. Após essa situação e, diante da decisão do Poder Judiciário que determinou o afastamento do presidente Eduardo Cunha, no exercício do direito de defesa da Senhora Presidente, eu procurei o presidente da Câmara, Maranhão, para questioná-lo sobre o recurso que estava sendo posto e a ausência de resposta do ofício. Isso foi feito na última sexta-feira, quando, então, disse a ele que era minha intenção, caso não houvesse uma decisão, judicializar a matéria. Lembrando, inclusive, que essa questão poderia até ser encaminhada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que, julgados desta Corte, já qualificavam como violadora de direitos uma situação de julgamento feita desta forma. E, lembrando que, pelo Pacto de San José da Costa Rica, o Brasil está vinculado às decisões desta Corte, realmente seria muito desagradável que nós não tivéssemos uma solução no Brasil e tivemos que manter, para um órgão desta natureza, uma discussão sobre este assunto. o presidente Maranhão se comprometeu a se debruçar sobre o assunto e a estudar. Posteriormente, ao longo do fim de semana, eu recebendo um contato telefônico do governador Flávio Dino, ele me disse que o senador Maranhão o tinha procurado para ouvi-lo um pouco sobre a questão jurídica que estava subjacente a este requerimento e que ele, em conjunto com o senador Maranhão, estariam, no domingo, em Brasília, onde o senador Maranhão iria tratar desta matéria e perguntou se eu poderia novamente conversar com ele. Eu me dispus a fazer o que foi feito no domingo à noite. O senador Maranhão não me informou do que pretendia decidir, perdão, o deputado Maranhão não me informou do que pretendia decidir e, hoje, então, soube da decisão tomada por ele. Basicamente, a decisão do presidente da Câmara acolhe os pontos que suscitamos na nossa petição menos um. Há um ponto que não foi acolhido. Ele entendeu que não havia ilegalidade na questão relativa às declarações de votos feitos pelos parlamentares no momento em que votaram. No mais, tudo foi aceito. Ou seja, o presidente entendeu que realmente não pode haver fechamento de questão nem orientação de partidos por força exatamente desses argumentos que suscitei no recurso, ou seja, pela Lei 1079-95, pela questão objetiva da decisão da Corte Interamericana, por força da DPF 378, que o Partido Comunista do Brasil propôs e que o Supremo fixou que as decisões que deveriam ser tomadas relativamente a esta matéria deveriam competir às pessoas dos parlamentares. Então, essas, basicamente, pelo que pude depreender, foram os motivos que encerjaram o presidente da Câmara, a meu juízo, no exercício do seu poder regimental pleno, por determinar a anulação da sessão de votação da Câmara. Ora, dentro daquilo que nós defendemos e sustentamos e acreditamos ser corretos na nossa petição, ao assim decidir o presidente Maranhão, se determinou a nulidade da autorização dada ao Senado para que processe o impeachment. Portanto, a partir desse momento, o que cabe, a nosso ver, é a Câmara realizar novamente a sessão de votação. Claro, um prosseguimento eventual pelo Senado agora estaria em absoluta desconformidade com a Constituição Federal, porque nula a autorização, fatalmente nula, será o processo que se der prosseguimento à revelia dessa autorização. A autorização é uma condição de procedibilidade do processo de impeachment, como disse o Supremo Tribunal Federal no voto da ADPF. Se a condição de procedibilidade não existe porque nula a autorização, o processo não pode ser promovido. Tenho ouvido também um argumento que me pareceu curioso, de que com o encerramento da questão na Câmara dos Deputados teria exaurido a competência para apreciação da matéria. Não é verdade. Em primeiro lugar, esse recurso foi, ou perdão, esta petição foi apresentada no prazo devido. E não pode uma pessoa, pela demora decisora de uma autoridade, sofrer lesão a seu direito. Senão seria muito fácil descaracterizar o direito das pessoas. Basta pedir e o outro demorar para responder. E depois, diante da demora, diz, olha, você perdeu o seu direito. Isso em si é um absurdo. Mas não bastasse essa questão, me parece, cabe à Câmara avaliar o que de legal fez ou não fez. É aquilo que nós chamamos de poder de autotutela. Claro, o poder de autotutela é um poder próprio do mundo público, em que um poder que vê, que praticou atos ilegais, os revê. A Câmara, portanto, decidiu por anular a sua decisão, exercendo o seu poder de tutela. Aliás, não fosse assim, nós caberíamos, cairíamos num paradoxo terrível. Vejam, senhores, um deputado federal do Partido dos Trabalhadores, deputado Paulo Teixeira, impetrou o mandato de segurança para tratar justamente dessa questão dos fechamentos de voto e da orientação partidária. O mandato de segurança teve a sua liminar indeferida pelo ministro Luiz Fux, dizendo que essa é uma questão interna corpores. Se era interna corpores, qual é o corpo que deve decidir? Aquele que praticou o ato. Então, vejam que curioso, uma pessoa tem uma ofensa ao direito, não pode ir ao judiciário pela questão interna corpores. A autoridade, aquela se dirige e não decide. E depois que o processo foi para outra situação, se diz, não, 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 devia ter decidido na primeira. Como não foi, acabou o seu direito. Isso é absolutamente irrazoável. Não é possível no Estado de Direito que uma pessoa tenha um reclamo a fazer e não possa ser apreciado por ninguém. não pode ser apreciado pelo judiciário porque é interna corpores. Não foi apreciado pela Câmara porque o presidente não quis. Não pode ser apreciado pelo Senado porque foi realizado na Câmara. Em síntese, nós estamos em uma situação que seria absolutamente paradoxal. Alguém tem que poder apreciar isso. Se não é o judiciário, é o legislativo. E quem pode fazê-lo? O órgão que efetivamente decidiu. Ah, mas precluiu o direito. Como precluiu se foi pedido a impugnação? No prazo normal de recursos de cinco sessões que é a regra geral do regimento da Câmara. Não há que se falar que a pessoa perdeu o direito. É fato. Se costuma dizer em direito que o direito não socorre as pessoas que dormem. mas quem agiu dirigentemente não vai ser socorrido? Só porque a autoridade que estava lá não quis decidir? Portanto, não me parece correto ou correta a compreensão de que se possa seguir o processo no Senado livremente. Se isso acontecer, nós teremos mais uma gravíssima violação aos direitos do senhor presidente da República, o que só confirmará a tese que temos sustentado de que a Constituição vem sendo violentamente desrespeitada ao longo deste processo. Em síntese, é a primeira exposição que gostaria de fazer aos senhores e as senhoras, em que, apenas precisando, tudo veio a partir de um recurso que nós fizemos no prazo regimental após a votação. Essa questão foi reiteradamente discutida depois na defesa. Houve um ofício do Senado perguntando qual a solução desse recurso que mostra que o próprio Senado avaliava como importante para a sua decisão saber aquele resultado. O ofício não foi respondido a questão não foi decidida. O Senado não acolheu a minha questão de se deveria esperar a decisão da Câmara. Procurei, então, o presidente da Câmara dos Deputados, que assumiu após o afastamento do presidente Eduardo Cunha, e disse que a nossa intenção era judicializar a matéria. Ele, a meu ver, de forma dirigente, apreciou aquilo que foi arguído e decidiu, a meu ver, rigorosamente, dentro daquilo que nós havíamos proposto, salvo uma questão que devia, mas que acato, que é aquela questão relativa ao voto dos parlamentares. É isso. Então, estou aberto às perguntas dos senhores e das senhoras. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Cristina Lemos, da TV Record. Eu imagino que, naturalmente, o senhor está informado da fortíssima reação desse episódio. A esse episódio, em particular, eu gostaria que o senhor comentasse duas questões, se possível. Primeiro, o Partido Progressista ameaça expulsar o deputado Valdir Maranhão em função dessa iniciativa que ele tomou. Eu lhe pergunto, uma vez, a sua interpretação, uma vez expulso o deputado Valdir Maranhão, o ato dele fica anulado ou não? De forma nenhuma. A segunda questão, o senador Renan Calheiros, que está reunido nesse momento com vários líderes de partido, teria informado a esses líderes partidários que considera a iniciativa do deputado do Maranhão extemporânea, disse que ficou estupefato e que, certamente, irá ao plenário e vai dar sequência ao processo de impeachment do Senado. Feito isso, que nova iniciativa, há uma nova iniciativa que a AGU possa vir a tomar, uma reclamação junto ao Supremo, junto ao Senado, um ato jurídico, uma iniciativa jurídica que possa ser tomada caso o Senado efetivamente dê sequência? Em relação à segunda questão, eu não tive ainda nenhuma informação oficial do presidente Renan relativamente a esta matéria. Eu pretendo, inclusive, a ele dirigir uma petição fazendo as ponderações que, a meu ver, parecem rigorosamente corretas, no sentido de que, nula a autorização, falta a condição de procedibilidade do Senado Federal e que, portanto, esta situação exigiria um retorno à Câmara da matéria, a menos, claro, que a Câmara reveja a sua posição por alguma razão. Mas, mantida a posição da Câmara, me parece que falece a possibilidade de prosseguimento no Senado nesta hora. Até porque, vejamos, pelo que eu entendi, o presidente Maranhão fixou o data de cinco sessões para que se realize uma nova votação na Câmara. não se tratou de uma anulação total do processo. É apenas uma correção daquilo que inválido foi. Razão pela qual me parece correto que se aguardasse que a Câmara, diante da nulidade decretada por ela própria da autorização, viesse, eventualmente, restaurá-la para que o processo seguisse no Senado. Pretendo apresentar uma petição. Eu acredito, sinceramente, que as nossas razões são muito fortes. Eu não vou falar em hipótese. Eu não gosto de falar em hipótese. Veja, eu não vou falar sobre hipótese. Eu acho que a nossa razão é muito forte. Em relação à primeira questão, cada partido se governa pelo seu próprio âmbito. Se, eventualmente, algum partido quiser expulsar o seu membro, veja, isso não invalida nenhum dos atos que ele tenha praticado ou possa praticar no exercício do seu mandato. Seria a mesma coisa que eu imaginasse que um presidente da República sendo expulso do seu partido tivesse todos os decretos que ele firmou no período anulado. A decisão do presidente Maranhão valerá, independentemente da posição do seu partido. Pedi aos colegas que fiquem em uma pergunta que temos 18 inscritos. Oi, ministro. Oi. Oi. Eu só queria saber se esse processo voltar para a Câmara é o entendimento do senhor que terá que fazer toda a votação de novo, a briga para votos, tentar, o governo tentará ganhar alguns dos 367 votos que foram a favor de impeachment? Veja, a decisão da Câmara que terá que ser tomada é exclusivamente em relação à sessão anulada, a sessão realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril. Então, portanto, não se estará anulando ou não restou anulada, até como nós gostaríamos e já pedimos anteriormente, o relatório da comissão especial. Não. Foi decidido apenas a anulação da sessão. Então, tudo aquilo que efetivamente se colocar na sessão estará livre do ponto de vista de uma eventual nova deliberação da Câmara dos Deputados. Apenas, observa, me parece que deverá ser respeitado o entendimento da presidência nessa nova sessão. Ou seja, os parlamentares não devem ter como razão da sua decisão nenhuma orientação partidária, nenhum fechamento de questão, devem decidir de acordo com a sua consciência, não devem pré-julgar, isso não devem declarar seus votos previamente e, da mesma forma, a matéria deverá ser objeto de uma resolução que fixe os pontos decisórios conforme o mando do regimento da Câmara e conforme era o roteiro original do impeachment do presidente Collor de Mello. Olá, ministro. Leandro Prazeres, do UOL. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, foi a presidente Dilma que solicitou ao senhor que intercedesse junto ao presidente da Câmara Valdir Maranhão? Ela tinha conhecimento de que o senhor se encontrou com o presidente Valdir Maranhão? Veja, a presidenta não solicitou absolutamente nada a não ser que eu fizesse a defesa dela e assim tenho feito. Na medida em que o presidente Eduardo Cunha se recusava a decidir, eu procurei o presidente Maranhão para que ele decidisse. Isso é o que normalmente um advogado faz até no plano do judiciário, ou seja, você despacha com juízes, é um direito do advogado. Então, eu procurei o presidente Maranhão, expus que, a nosso ver, eu queria saber se ele iria decidir ou não, porque eu pretendia judicializar a matéria, inclusive até mencionei que parlamentares poderiam até pretender levar a questão à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou que, repito, afirmei, ele seria e será muito desagradável ao Brasil se essa discussão for feita lá sem que seja feita adequadamente aqui, porque a sensação que tenho é que a decisão da Corte é muito clara e será muito clara eu dizer que o Brasil não está agindo dentro daquilo que é esperado no plano dos chamados juízos políticos, onde se encartam os processos de impeachment, claro, e seria muito desagradável ao Brasil ter uma decisão da Corte Interamericana de Direitos, portanto, cancelando um processo de impeachment, quando nós temos condições de perceber a ilegalidade daquilo que está ocorrendo. Assim, ponderei ao presidente Maranhão, ele falou que ia analisar, não fez, no domingo conversei eu, ele e o deputado Flávio Dino sobre os argumentos, ele não me adiantou propriamente o que faria e assim foi feita, foi tomada a decisão. Ou seja, eu estou no exercício pleno da advocacia conforme a presidenta me pediu, eu não indaguei a ela o que deveria fazer, quem eu procurei, não procurei, por exemplo, eu procurei vários senadores durante o processo no Senado, estive em reunião com vários deles e, evidentemente, não seria descabido que eu, a cada passo da defesa, tivesse que pedir uma autorização da senhora presidenta quando estou no absoluto exercício normal da advocacia. Boa tarde, ministro, Priscila Andrade da RedeTV. Apesar da sua explanação já ter esclarecido que sua petição foi entregue no prazo, houve uma declaração agora do vice-secretário da Câmara, já se manifestando que a Câmara não iria se pronunciar até porque disse que seu pedido foi muito anterior, portanto, não teria como o presidente aceitar esta anulação. Você poderia comentar sobre isso? Veja, essa era a posição do presidente Donado Cunha. Aliás, é o seguinte, se a Câmara não quisesse apreciar, dissesse indefiro. Aliás, é normal, quando você entra com uma petição e o juiz acha que ela não deve ser processada, o que ele faz? Nego, indefiro. Nada foi feito. Nem que sim, nem que não. Essa situação ficou pendente. Talvez porque temesse o presidente da época que houvesse uma judicialização em cima da sua negativa. Não sei. A verdade é que, seja como for, isso não foi decidido. E o Senado entendeu isso como relevante, tanto que acolheu a questão de ordem da senadora Gleici Hoffman e perguntou à Câmara como estava o andamento da solução desta petição. Ou seja, o Senado deu importância a isto. Senão, não teria mandado o ofício pretendendo saber do que efetivamente havia ocorrido. É claro, evidentemente, então, que ali os setores técnicos orientados talvez pelo ex-presidente tenham a sua posição, eu respeito a posição de quem quer que seja. agora imaginar que uma pessoa que não tem direito a levantar questões de ordem durante uma sessão não possa depois constatar da violação dos seus direitos, dirigir uma petição nos termos da Constituição à Câmara para que ela rever seus atos, me parece algo totalmente fora de propósito. O direito de petição é consagrado a qualquer cidadão. Os defensores da República não puderam fazer uso da palavra durante a sessão do dia 17. Se tivesse eu tido oportunidade, aliás, foi pleiteado isso, eu requeria ao presidente Eduardo Cunha que pudesse falar no dia 17 antes da votação, me foi negado. O deputado Henrique Fontana levantou uma questão de ordem, me foi negado, ou seja, eu não tinha direito de palavra durante a sessão. Várias irregularidades aconteceram. Como é que eu poderia defender o direito da senhora da República se eu não podia fazer uso da palavra? Restou uma saída, a petição. Dizer que a pessoa não pode falar para reclamar o seu direito, não pode fazer a defesa durante a sessão e depois nem a petição informando o vício que atingiu a sua situação pode ser feita, me parece de uma irrazoabilidade completa, absolutamente irrazoável. É a negação absoluta do direito de defesa de alguém. Ministro Juliano do Jornal Zero Hora de Porto Alegre. O senhor falou antes brevemente sobre essa conversa com o Maranhão, com o Flávio Dino. Ah, de domingo. Será que o senhor pode aprofundar um pouco mais isso? Onde foi a conversa, quanto tempo durou, do que mais vocês trataram? Houve a tentativa de convencer o Maranhão? Mas veja, eu apresentei minhas razões. Se você entender que isso é uma tentativa de convencer, seguramente é o que todo advogado faz. Ele tenta convencer quem vai julgá-lo. Da mesma forma que os acusadores, como o professor Miguel Reale, a doutora Jané Pascoal, o doutor LBQ, também fazem. Eles tentam convencer das suas teses. O que eu fiz, na verdade, foi, diante de uma primeira procura que tive na sexta-feira, no domingo, quando o governador Bernal Flávio Dino me disse que ele teria disposição de voltar a conversar, me disse que eles teriam um jantar, se não for a memória, ou ele teria, o presidente da Câmara, um jantar na casa do deputado Silvio Costa. E eu pedi a ele que indagasse se eu poderia lá comparecer. e assim foi feito. E eu estive e apresentei novamente as minhas razões. Não foi na casa? Sim. Apresentei novamente as minhas razões a ele, as minhas ponderações. Ele ouviu. Bem, não sei se ajudei no seu convencimento, mas se o fiz, agi como qualquer advogado faz nessas circunstâncias. Essa não vai ser na casa? Sim. A segunda, não é? A domingo. E por que governador será o presidente? Governador, ele foi consultado, veja, o governador é muito amigo do presidente da Câmara. E o governador é um jurista, ex-juiz federal, professor de direito. E seguramente foi consultado por ele em relação às razões jurídicas. E o doutor Flavidino com quem convivia, meu amigo, é uma pessoa absolutamente substantiva do ponto de vista jurídico. Uma pessoa que seguramente ele achasse que não tinha razoabilidade naquilo que estava sendo pedido, ele daria a sua opinião a ele. mas o governador Flávio Dino, pelo que dependi, inclusive na conversa, disse textualmente que achava que realmente os argumentos eram fortes. agora é a vez da Júlia... Ah, você vai fazer? Ah, não. Ministro, eu sei que o senhor já falou sobre isso, só queria ter certeza. Se o presidente do Senado entender que deve continuar o processo, o senhor vai judicializar, recorrer ao STF? Eu, antes, vou dirigir minha pensão ao presidente do Senado, porque acredito que as nossas razões são muito fortes. Agora é a petição, depois não use a decisão, mas eu acredito que ele vai acolher, porque realmente me parece insustentável a tese que o Senado possa prosseguir sem que se revija a decisão da Câmara. ministro Júlia, do Correio Brasiliense. Eu queria que o senhor comentasse uma nota que o presidente afastado da Câmara do Eduardo Cunha redigiu. Seguramente, não é me elogiando. Justamente. Então, ele condena, ele diz que a decisão é absurda, irresponsável, antirregimental, e diz que a participação do senhor e do governador do Maranhão na confecção da decisão mostra interferência indevida na tentativa desesperada de evitar a consumação pelo STF da instauração do processo. Eu acho curioso, o presidente do Eduardo Cunha tem todo o direito de expressar seu ponto de vista como cidadão, todo o direito, como todas as pessoas em geral têm. Agora, imaginar que um advogado ao conversar com o presidente da Câmara interfira na decisão significaria ter a posição que um advogado nunca pode conversar nem com o juiz de direito. Agora, também é engraçado quando se interessa dizer que é um processo jurídico-político, reforçando o político, então vale, quando não é, não vale. Eu fiz aquilo que qualquer advogado faria nessa condição e seguramente o presidente do Eduardo Cunha conversou com várias pessoas ao longo deste processo, com advogados. Aliás, pelo que me lembra, o próprio advogado do presidente do Eduardo Cunha orientou, ajudou a fazer o relatório da comissão da Câmara. Essa sim é uma situação que me parece um pouco curiosa na medida em que o presidente do Eduardo Cunha visivelmente vinha agindo com desvio de poder como uma tentativa de vingança. Eu apenas fiz aquilo que normalmente os advogados fazem, procuro juízes e apresento suas razões. Fiz isso. Na primeira vez, eu não apresentei só razões. Eu perguntei a ele se haveria uma decisão. Na segunda vez, voltei a reforçar as questões e apresentei a nossa tese. Ministro, Antônio Petri, em TV Bandeirantes, eu queria saber sobre a sua expectativa em relação a esse caso invariavelmente ser caminhado para o STF. O senhor acabou de dizer que se o Senado prosseguir o processo normal, o senhor vai recorrer ao Supremo. Eu não disse isso ainda. Eu falei claramente que eu vou desejar uma petição ao presidente Renan. e depois nós veremos o que faremos. E se o Senado não prosseguir, já existem parlamentares que vão recorrer ao Supremo. Eu queria perguntar ao senhor se a gente já pode se a gente já pode se preparar para os plantões nas próximas madrugadas. Essa é a situação. E a sua expectativa em relação à decisão do Supremo, levando em consideração a decisão do FUC sexta-feira e também outros pedidos que o senhor fez até pedindo tempo de defesa que não foi lidado e o Supremo consolidando o rito do impeachment. Por favor. O que eu diria para mim é muito claro. O Supremo tem tido uma tendência salvo algumas situações de ofensa à Constituição de entender que essas questões devem ser postas no campo interna corpore do Legislativo. o que é o interna corpore? Quem decide o Legislativo? O Judiciário não interfere. Assim aconteceu no mandato de segurança que a senhora Presidenta da República impetrou levantando uma série de irregularidades no processo como, por exemplo, a juntada da delação do senador Delcídio Amaral a intimação para que ela se pronunciasse sobretudo o objeto e não apenas pelo objeto da denúncia recebida. O Supremo disse que isso é uma questão interna corpore nós não vamos atuar. Essa mesma visão foi expressa pelo ministro Fux quando indeferiu essa discussão ou pelo indeferiu a eliminar num mandato de segurança em que tratava essa questão. Ele disse que o Judiciário não vai julgar porque é uma questão interna corpore que decide o próprio Legislativo. Ora, me pergunta você qual a expectativa que tem em relação à decisão do senhor Maranhão ao Judiciário que diga que é interna corpore isso. Ou será, não creio que o Supremo vai mudar de orientação em certos casos é interna corpore ou não é? E o que é mais curioso é que nesse caso do ministro Luiz Fux é exatamente a razão em que interna corpores o presidente Paranhão decidiu. Ou seja, o ministro Fux dizia, olha, não vou dar a eliminar porque é uma questão que tem que decidir o Legislativo. Agora, o Legislativo decide e ele diz que está errado ou não pode. Claro, então, a minha expectativa, se você me permite, é não tocar na decisão do presidente Paranhão por ser uma questão interna corpores, seguindo exatamente essa linha jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal vem seguindo. não creio que mudará agora. Boa tarde, ministro. Mariana Muniz, do Jota. Ministro, insistindo um pouco sobre esse seu encontro com o Valdir Maranhão, por que esse encontro não foi divulgado na sua agenda? Porque foi... Não seria pouco republicano? Pouco republicano em que sentido? Você é ministro, não é? E ele é presidente da Câmara. Eu encontrei, veja, foi num domingo à noite. Eu estava voltando de Brasília, estava lá e encontramos. Eu não tinha agenda oficial, mas eu fui procurar. Aliás, muito francamente, se você quiser, até posso colocar na agenda agora, mas se fosse não republicano, eu não estaria dizendo que ocorreu. Como eu também disse de sexta-feira, ninguém tinha me perguntado de sexta-feira, foram dois encontros. Eu encontrar um parlamentar não tem nada de não republicano, especialmente quando eu estou tentando convencê-lo das minhas razões em que eu atuo como advogado. Como encontrar um magistrado não tem nada de pouco republicano. Eu, periodicamente, vou ao Supremo levar memoriais a todos os ministros para tentar convencê-los das questões. Por exemplo, recentemente, visitei todos os ministros do Supremo Tribunal Federal levando memoriais e argumentando essa e a linha. Como fizeram as partes contrárias? Isso é do direito, isso é da vida. Claro, ou seja, se eu tinha uma situação que eu precisava decidir com rapidez numa próxima quarta-feira com votação, precisava decidir se ia ter judicialização ou não, eu vou procurar magistrados onde eu possa encontrá-los. É comum você ver, às vezes, até advogados indo procurar magistrados nas suas casas para que consigam eliminar em caráter de urgência. Isso é absolutamente normal. Aliás, ultimamente, há uma síndrome dessa história de advogado falar com as pessoas que me surpreende. Eu sofri isso com o Ministro da Justiça quando recebi advogados e disseram que eu não poderia ter os recebido. Claro, eu digo, é um direito do advogado ser recebido pela autoridade. Está no Estatuto da Ordem de Advogados. Mas isso deveria se divulgar também na sua agenda. Pois não, mas você está divulgando publicamente. Isso foi ontem, ontem à noite. E eu não tinha... Acho que a AGU estava até fechada aqui. Não tinha como falar coloque na minha agenda. Mas você me lembrou. Vou mandar colocar agora. Aí soluciona qualquer impasse. Até porque a própria CGU deixa claro que, quando uma agenda é modificada ao longo do dia, você tem, no período sequente, a possibilidade de fazer. Apenas peço perdão pelo lado. Você devia tê-lo feito hoje de manhã. Faça agora à tarde, fica lá, acostando e não haverá mais nenhum tipo de queixa a respeito. Ministro, boa tarde. Daniel Dito, do SBT. Essa questão também, domingo à noite, isso já está sendo criticado também pela oposição, por se tratar também de ter que ser um encontro mais formal, não um jantar na casa de um deputado para defender... Onde está a regra que diz que não poderia ser assim? É o que eles alegam. Enfim, eles alegam parecerem coisas. O senador Romero Jucardi, deputador do Temer, também disse há pouco que essa classificou como esdrúxula a decisão e que ela foi orquestrada por três patetas, que seriam o senhor, o governador Maranhão, o governador Fábio Dino e o presidente Waldir Maranhão. Eu queria que o senhor comentasse. Eu já fui três porquinhos, agora sou três patetas. Não muda muito. Eu acho que é uma forma carinhosa do senador Jucardi se dirigir a mim. Não vejo nenhum problema que cada um coloque os apelidos que deseja as pessoas. Tem o senador Jucardi em alta conta, ele tem direito de usar a figuração que achar para se referir a mim. Não me ofende. Eu já me encontrei com o senador Jucardi muitas vezes. Não sei se domingo à noite, mas várias vezes à noite, em outros dias. É absolutamente normal que assim seja. Será que os parlamentares não sabem que isso acontece? Não vão a reuniões com o vice-presidente da República, com outras autoridades, à noite? Inclusive, não trataram de impeachment? Recentemente, nós vimos, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal almoçando com pessoas. Também há algum pecado nisso? E parece que não. Se há, há para todos, mas não acho que exista. Ministro, boa tarde. Ricardo Ferraz, da Cultura. O senhor evocou o poder da autotutela para que a Câmara pudesse reparar os seus erros quando eles acontecessem. E disse que se criou uma situação meio esdrúxula nas palavras do senhor, de que, pelas decisões que foram tomadas, ninguém teria o foro para julgar essa questão. Agora, numa reunião à noite, como foi colocado aqui, pelo posicionamento de um presidente da Câmara que, inclusive, votou pelo impeachment de maneira contrária ao presidente que estava ali sentado antes. não parece uma decisão um tanto monocrática e política em excesso? Porque se quer foi oferecido, por exemplo, a possibilidade de que a outra parte oferecesse sua defesa como o senhor fez no domingo à noite. Mas quem é a outra parte o acusador? Sim. O que eu quero lhe ponderar é o seguinte, quando você fala em anulação de um processo, você tem um pedido. Na justiça, você, muitas vezes, você tem a situação que é eliminada sem a auditiva da outra parte. quando era em caso de urgência. Esse processo ficou parado dias e dias. O presidente Eduardo Cunha não tomou nenhuma iniciativa em relação a ele. Se o presidente Eduardo Cunha achasse que era indevido, que ele tivesse indeverido. Por que ele queria que aquilo ficasse em suspenso? Qual era a lógica? Agora, se espera, então, que o presidente Eduardo Cunha devesse abrir vista para a outra parte? Quem é? O relator? Ele era... O presidente da Câmara que foi acusado de não policiar as ilegalidades. Ele era a outra parte. Vejam, eu não estou dizendo que o professor Miguel Reale cometeu uma ilegalidade, não estou atacando um argumento do professor Miguel Reale, não. Eu estou dizendo que a sessão que devia ser acompanhada pelo presidente da Câmara teve irregularidades. Quem é a outra parte? O presidente da Câmara. Quem devia ter sido ouvido? Ele. Só mais uma questão. Na opinião da AGU, qual é o rito que tem que seguir até agora para que fique claro para a gente, por favor? Acabo de receber a informação que a ministra Rosa Weber acabou de indeferir o mandato de segurança que empregou a decisão do senador Valdir Amarão, alegando que não cabe ao STF interferir em questões internas. Qual o mandato de segurança? O mandato de segurança 34190. Agora, imaginando que ela é a juíza preventa, creio que deve ser a decisão em todos os mandatos de segurança. É o que eu acabei de dizer. Ou seja, é uma situação interna córpores. Essa será a tendência do Supremo Tribunal Federal. Veja, não é na minha opinião. Eu opino a partir da decisão do presidente Maranhão. De acordo com a decisão do presidente Maranhão, o processo deverá retornar à Câmara. No prazo de cinco sessões, deverá haver uma nova votação pelo plenário da Câmara sobre o impeachment. É isso. E aí, vamos ver, se a Câmara votar favoravelmente à autorização, esse processo será remitido ao Senado, onde terá a tramitação natural. E vai ter que ter toda a tramitação novamente, foi anulada. Desde a Comissão Especial? Desde a Comissão Especial. A sessão da Câmara. Acabou a autorização. Aí a Câmara pode dar uma nova autorização. e esse processo terá início no Senado novamente. Não tem de nada. No Senado. Mas no Senado é do zero? O que foi, Lula? No Senado é do zero. Não é na Câmara do zero? A partir da sessão dia 15? Na Câmara não é do zero. A Câmara não é do zero. Então, volta ao plenário. Volta ao plenário da Câmara, reface a votação. Se se conseguir o quórum exigido pela Constituição para autorização, ele vai ao Senado e ele tem novamente início. Inclusive, agora sim, com uma resolução que deixe claro qual é o objeto que foi votado, que seria votado. Aliás, se tivesse sido feita a resolução, não teria toda aquela discussão que teve na Comissão Especial, que consumiu horas para se discutir se poderia colocar questão A, questão B, questão C, questão D. Não. A resolução teria espancado qualquer dúvida a respeito. E a defesa, como? Com tudo, claro. A defesa. Os senhores continuam não tendo maioria na questão. O que isso vai dar? Veja, eu acredito, sinceramente, que, numa nova votação feita, sem orientação partidária, onde se adverte que o fechamento de questão não incide, nós poderíamos ter um placar diferente. Sinceramente, acredito. Diferente até o ponto que reverto? Diferente até o ponto que reverto. Gustavo Aguiar, do Estadão. Existe alguma estratégia do governo para tentar reverter esse processo? Afinal, a derrota foi realmente acachapante. Esse é um processo político e jurídico. A parte jurídica, eu digo, os nossos argumentos estão cada vez mais claros, estão cada vez mais evidentes. Está cada vez mais evidenciado que não há base nenhuma para o crime de responsabilidade. O próprio relatório, com a devida vênia, como se diz no mundo jurídico, do senador Anastasia, não enfrenta essas questões. E, portanto, há casos, por exemplo, em que até hoje fica evidente qual é o ato que a presidenta praticou no caso do atraso do pagamento do plano safra. Ninguém consegue dizer. Então, essas questões cada vez mais ficam mais evidenciadas. Ministro, sobre isso, como é que está essa conversa? Desconheço. Eu, pessoalmente, tenho cuidado da defesa. Se houver alguma conversa, não tenho ciência. Ministro, Renan do Gênes. Oi. Nessa conversa com o Valdir Maranhão, na sexta e no domingo, houve alguma pressão política do senhor, como ex-parlamentar, mas como ministro de governo, junto com o governador Flávio Dino, para convencê-lo, além dos argumentos jurídicos? Segunda coisa, entre esses argumentos, o senhor disse que pretendia judicializar a questão junto à corte interamericana. Isso já está em plano, já está em projeto fazer isso, passando, inclusive, por cima do Supremo Tribunal Federal? Veja, eu não disse que havia minha intenção, mas eu já tinha ouvido parlamentares que queriam fazer. Eu, inclusive, quando os parlamentares me falaram a respeito, eu falei, vamos aguardar a decisão, não acho correto que se suprime etapas. Eu confio muito no nosso legislativo e no nosso Supremo Tribunal Federal. Então, não é uma iniciativa nossa, mas parlamentares já, suscitaram essa questão, sem sombra de dúvidas, suscitaram essa questão. E veja, que tipo de pressão política eu poderia fazer em relação ao presidente da Câmara? Nenhuma. Claro, que pressão eu posso fazer? A única questão que fiz... Mas que pressão que eu fiz? Que pressão que eu falava? Olha, presidente, eu te ameaço, eu digo... Que pressão eu posso fazer? Nenhuma. A única questão que posso fazer é apresentar o começo, foi o que eu fiz. Primeiro, na sexta-feira, pedindo a ele que apreciasse a matéria, porque ela estava engavetada, literalmente, na presença da Câmara, apesar do Senado ter arguído. E, se não houvesse decisão, eu teria que judicializá-la, pela ausência de decisão. E acho isso muito ruim. Inclusive, levantei, olha, há parlamentares que querem levar essa mesma questão ao Conselho Interamericano de Direitos Humanos. Eu não acho bom, não acho correto que se faça isso. E, depois, no domingo, relativamente mais às questões de mérito, por que eram as nossas teses, foi um pouco esta a minha exposição aí. Ministro, as perguntas da listagem já concluíram. Há uma notícia de que foi oferecido no Distrito de Educação ao deputado Valdir Maranhão? Procede? Não. Aliás, porque eu não creio que... De jeito nenhum. Eu te digo muito francamente, se houvesse algum tipo de negociação dessa natureza, seguramente não seria conduzida por mim nem pelo governador Flávio Dino. Não houve, não há, não houve isso. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Eu afirmo e reafirmo isso. Eu discuti exclusivamente as questões atinentes ao nosso recurso. Primeiro, pedindo que se decidisse se eu expus na sexta-feira o recurso. No domingo, voltei a falar, aprofundei as nossas razões para mim não estava claro qual seria a decisão. Eu achei até que poderia haver uma tendência de acolher, porque uma pessoa, quando quer ouvir algumas questões nesse sentido, talvez estivesse propenso, mas eu não poderia afirmar com segurança. Hoje, só pela manhã que tive a segurança da decisão dela. Não que o senhor tenha feito a oferta do seu ságio... Não houve. Le garanto que não houve. Não... Veja, você está dizendo que poderia ter havido. O que eu estou dizendo é o seguinte, desconheço, não houve e naquela reunião sequer se tocou em qualquer assunto dessa natureza. Tratou-se exclusivamente dos recursos. Vamos encerrar? Vamos. Não está bom, gente. Só mais uma aqui. Mais três. Mais três. Vamos lá. Caso o Senado continue, enfim, deliberando, agora com os prévios normais, com a votação da quarta-feira, o que a AGU planeja fazer? Eu não falo sobre hipótese. Eu vou entrar primeiro com essa petição e depois vamos aguardar cada dia com a sua sentença. quando essa petição vai ser entregue? Eu tenho que fazê-la, né, primeiro. Então, assim que terminar aqui, nós vamos fazer e eu vou entregar ainda hoje ainda. Ministro, o senhor vai mandar a petição ao presidente de Cana, de qualquer maneira. Sim. Tá. Ok, podemos encerrar? Como assim, de qualquer maneira? De qualquer maneira, né? Se ele devolver para a Câmara, não. É evidente. Se ele, antes de eu terminar a petição, ele devolver à Câmara, eu não teria por que fazer a petição. O senhor entende que ele pode rejeitar desse tratamento? Não. Pelo seguinte, não, para dizer as razões jurídicas pelas quais nós entendemos que o processo deve ter devolvido à Câmara, no exercício de defesa, senhora presidenta. Por que que entendo que ele não pode fazer isso? Porque a Constituição trata dessa questão do impeachment em dois dispositivos, o artigo 51, inciso 1, o artigo 52, inciso 2. No artigo 51, inciso 1, a Constituição deixa claro que a Câmara deve autorizar os processos contra a senhora presidente da República, inclusive de responsabilidade política. E o 52, inciso 1, diz que compete ao Senado processar e julgar. O Senado, ele não pode processar e julgar um processo de impeachment sem a autorização da Câmara. Ele não pode fazê-lo. Claro, se o Senado resolver, se alguém dirigir uma denúncia de crime de responsabilidade ao Senado, ele não pode processar. A Câmara tem que autorizar e o Senado processar e julgar. É por isso que o Supremo Tribunal Federal, na DPF 378, disse que a autorização da Câmara é uma condição de procedibilidade para o início do processo do Senado. ou seja, é uma condição, é uma condição indispensável. Sem esta condição, não pode prosseguir. Pois bem, esta autorização, que é uma condição de procedibilidade, foi anulada. Claro, logo, falta um requisito processual para o prosseguimento no Senado. A menos que, obviamente, a Câmara restaure por alguma razão isto. Ou o Judiciário intervenha. O Judiciário, me parece claro, não intervém. Então, portanto, essa situação não pode prosseguir. E, sem sombra de dúvida, eu acredito que, nesse caso, a se consumar em uma situação desse tipo, teremos mais um fato evidenciador de uma inconstitucionalidade total do processo de impeachment. Isso não acontecer em qualquer recurso que a AGU apresente? Não pode ser considerado interna corpus também pela SPF? Há uma diferença. O que é interna corpus? Interna corpus é aquilo que diz respeito à competência de um órgão decidir. Neste caso, não é interna corpus, porque é uma autorização da Câmara para o Senado. Está extrapolando a situação do corpo do Senado. Claro, é uma questão constitucional. Ou seja, seria absurdo que nós imaginássemos que seria uma decisão interna corpus o Senado iniciar um processo sem autorização da Câmara. Isso não é interna corpus. Ele não tem este poder de assim decidir. O interna corpus é aquilo que um corpo tem poder decidir internamente a ele. Neste caso, está fora do Senado o poder de decidir a autorização da Câmara. Ministro, o senhor não teme que essa manobra, muitas pessoas têm classificado essa decisão do presidente Waldemarão como uma manobra. Por que manobra que mal perguntei? Ele está respondendo. classificam dessa forma. Então, vamos falar nos devidos termos. Essa é a decisão do senador Maranhão. Essa última decisão do presidente Waldemarão que atendeu a um pedido feito pelo senhor, pela AGU. O senhor não teme que essa decisão apenas prolongue uma crise que já está se arrastando e, enfim, causando vários danos à economia, ao cenário político. respeitado. Eu temo que o direito seja pisoteado. Eu chamaria de manobra alguém fazer uma petição e ela não ser decidida. Isso é manobra. Agora, quando alguém decide uma petição de acordo com aquilo que acha correto, por mais que alguns concordem, discordem, isso não é manobra. Isso é uma decisão que é um estrito de cumprimento de dever legal. Quando eu dirijo, quando eu tenho na Constituição um direito de petição, isso implica que a autoridade que recebe uma petição tem o dever de decidi-la. não decidi-la que é manobra. Claro, o fato de um presidente da Câmara decidir aquilo que lhe foi pedido dentro do cumprimento de um exercício de um direito é absolutamente correto, legal e devido. Então, por isso que eu reajo um pouco mais fortemente quando se fala de manobra quando alguém cumpre um dever. Não estou nem dizendo se a pessoa concorda ou se concorda. Agora, uma pessoa que uma petição ficou parada há tempo sem decidir, dizer que manobrou quando decide, quando cumpre o seu dever, me parece incorreta esta qualificação. E eu não tenho nenhum temor no Estado de Direito de fazer cumprir direitos. Nenhum temor. O que se não pode é desrespeitar direitos. O que se não pode é ter um processo de impeachment ilegal. O que se não pode é ter um processo de impeachment que ofenda a Constituição e que rompa com a democracia. Isto, sim, é que gera instabilidade. Não é quando a pessoa defende o seu direito que está gerando a instabilidade. Ministro, a Júlia não estaria agindo de maneira protelatória uma vez que o STF já se manifestou de forma contrária? Querido, eu acho que, então, acho que não... Contrário a quem? Acabou de ser mantida a decisão do Maranhão agora? Eu não entendi. Contrário a quem? Mas qual decisão você está falando? Mas qual decisão? Não, não, veja, o Supremo se manifestou de forma contrária ao impeachment. A contrária... Veja, acabou de ter uma decisão que, em tese, é favorável ao Maranhão. o que o Supremo decidiu é que a questão é interna cor por isso. Ele não decidiu efetivamente a favor ou contra o impeachment. Tivemos várias decisões do Supremo Tribunal Federal que atenderam as reivindicações, digamos, da base governista da presidência de Márcio Sérgio. A DPF 378 foi dita pela imprensa como uma vitória da base governista. Tivemos dois mandatos de segurança que foram acolhidos contra o presidente Eduardo Cunha. Tivemos uma reclamação que foi acolhida contra o presidente Eduardo Cunha. Várias decisões foram favoráveis, outras foram contrárias. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes indeferiu a liminar do mandato de segurança do desvio de poder do Eduardo Cunha. Não foi ainda julgado. O ministro Celso de Mello disse que não cabia mandato de segurança em processo de impeachment num certo caso porque não haveria ilégitimidade de parte pelo fato de um deputado e impetrar no mandato de segurança uma decisão que você poderia considerar desfavorável. O mandato de segurança que a presidente da República impetrou alegando vícios se disse que não se pode apreciar porque é interna corpores. Mas naquele mandato de segurança no resultado ficou claro que o objeto da denúncia era apenas dois. Então, onde haveria a tentativa de protelação se nós temos decisões inclusive uma que acabou de sair agora que é favorável à manutenção da decisão do senador Maranhão? Não consigo vislumbrar. como eu disse o supernário da Câmara veja veja eu tenho um problema porque já foi porque é o empate já foi. O mandato de segurança do deputado Paulo Teixeira que o ministro Fux se indeferiu a eliminar disse que essa é uma questão interna corpores. se a Câmara derrubar eu também tenho o problema do interna corpores. Veja, me parece que uma parte dessas questões já foram tratadas. Era isso que levava alguns deputados a dizerem já que está se entendendo que é interna corpores não se vai se corrigir vamos à Corte Nacional de Direitos Humanos. Era essa a questão justamente. A questão é recorrer aos... Não somos nós que estamos falando isso são deputados que estão dizendo isso. Claro, eu confio e há muitas outras questões para serem discutidas judicialmente se quisermos em relação a esse impeachment muitas outras questões pode-se discutir a justa causa a falta de justa causa pode-se discutir a não recepção do artigo 11 da lei 1079 que foi invocada a nossa defesa pode-se discutir o fato de que antes seria necessário julgar as contas para depois efetivamente se ter a decisão como aconteceu no impeachment de Getúlio Vargas em que se indeferiu em que se negou o impeachment de Getúlio Vargas dizendo que as contas tinham que ser julgadas previamente em questões similares a essas que são colocadas em relação ao presidente Márcio Sérgio. Então há muitas questões que podem ser judicializadas. Eu acho que portanto se você fala do universo de discussões judiciais ele ainda se abre de uma forma plena em uma série de questões e nesses casos não são questões de interna córpores. Ministro o senhor ou alguém da AGU redigiu ajudou a redigir a decisão do Maranhão? Não. E o Flávio Dino ajudou? Não creio não me pareceu. Ministro o plenário poderia derrubar a decisão sem ter que colocar de novo o assunto em votação? Como? Não entendi. Para a decisão do Maranhão o plenário teria essa forma? Veja essa é uma questão interna córpores da Câmara deixa ele ser participacionária lá. Ministro o calendário do Senado tiver procedimento a gente está aí a dois dias do início da votação no Senado. O governo prefere refazer a votação na Câmara? Acha que tem mais condições de reverter o processo de impeachment numa nova votação na Câmara do que na votação no Senado? O governo acha que os direitos têm que ser respeitados. Eu não estou discutindo chances ou oportunidades estou discutindo direitos. O que vai acontecer é uma outra questão. Se vão ser os mesmos votos o que eu quero é que os direitos sejam respeitados. O que nós temos brigado desde o início é pela situação em que nós afirmamos que há uma clara violação à Constituição Federal por esse impeachment que há uma clara ruptura institucional que não há base para esse impeachment que nós não podemos conduzir um processo de impeachment como se estivéssemos no parlamentarismo. Nós não podemos conduzir um processo de impeachment fazendo uma decisão meramente política sem nenhum pressuposto jurídico. É sobre isso que nós nos debatemos. Se os direitos forem respeitados que se decida aquilo que deve ser decidido mas que se respeite os direitos e não se violem direitos e nem se rasgue a Constituição. Última pergunta. Ministro, só mais... Última pergunta. Vamos lá, última vai, por favor. Eu só queria entender melhor essa questão do julgamento do mérito da questão do impeachment se depois é possível recorrer e também entender saber se tem... Ah, é possível nesse momento o governo fazer alguma sinalização para o mercado financeiro, para o lado da economia, para acalmar um pouco porque hoje, quando essa decisão foi anunciada, o mercado ficou super tumultuado. Eu acho que a melhor forma de se sair dessa situação é a busca de uma ampla pactuação que não passe por violação à Constituição. Enquanto a Constituição brasileira estiver sendo violentada, não é possível nós termos uma situação de estabilidade no país. Portanto, eu acho que uma situação de estabilidade que permita o Brasil sair da crise, que permita às pessoas terem a junção de energias para que nós possamos caminhar, passa por um amplo entendimento nacional. E não há entendimento fora da Constituição, não há entendimento fora do respeito ao Estado de Direito. É isso que eu posso afirmar. Então, é uma ilusão se imaginar que um processo claramente político sem nenhuma base como esse processo de impeachment dará alguma estabilidade ao país. É uma ilusão. Ele não dará legitimidade a nenhum governo que nasça disso. Ele será mal visto internacionalmente, inclusive. Nós temos visto a imprensa internacional como tem se referido ao que acontece no Brasil. Basta abrir os jornais do mundo. Claro, temos visto intelectuais, políticos, juristas do mundo inteiro espantados com o que está acontecendo nesse processo de impeachment. E se quer conquistar uma estabilidade desta forma? Uma das coisas que é uma fiança que o Brasil dá ao mundo é a estabilidade das suas instituições. Um país que mostra fragilidade adicional, que mostra que pode afastar o presidente da República por pretextos, se equipara a países que não merecem a confiança internacional nem de investidores. Então, portanto, nós não sairemos de uma crise dentro de um processo como esse. É a razão pela qual eu digo, qualquer entendimento que vise fazer com que o país saia da crise tem um pressuposto intransponível, que é o respeito à Constituição e o respeito ao Estado de Direito. Eu que agradeço. Música Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do advogado-geral da União. José Eduardo Cardoso comentou a decisão do presidente interino da Câmara, deputado Waldir Maranhão, que acatou um pedido da Advocacia-Geral da União e anulou o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que tramitou na Câmara dos Deputados. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto